Você tem alguma sugestão de vídeo? Pede lá no Instagram. Você tem alguma sugestão sobre isso? Sim, definitivamente. Darlene, o que é a música que você gostaria de cantar hoje? É 10, é uma música original. E você escreveu? Sim. Ok, o que é isso? É sobre como, como alguns adultos, eles não entendem o que seus filhos dizem. Você só deixe eles em casa, ou seja, não importa. Mas sua parents listen to you, certo? Sim, meu pai. Isso tem nada a fazer com isso? Sim, não, não. Ok. Ok. Brilliant. Alright, darling. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. O que é isso? 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 O que é isso?